Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E nós vamos para a aula de Matemática e Ciências da Natureza. A aula de número 188. E nós vamos falar sobre figuras planas e não planas. A gente já tem estudado bastante coisas, já estamos quase no finalzinho do ano, daquela cansadinha, mas ainda tem algumas coisas para a gente aprender ainda nesse ano letivo de 2021. Então vamos lá, a gente vai começar a nossa aula com uma leitura de leite. Na verdade, é uma leitura de leite, aquela leitura que a gente faz por prazer, mas também é uma leitura que tem a ver com o tema de nossa aula de hoje, as figuras planas. E o livro que nós iremos fazer a leitura agora, ele se chama A Malu Perdeu um Botão. Ele foi escrito por Jean Calvi, na verdade, em português, ele foi traduzido. E é um projeto e ilustrações de Daniel Villa-Lopes. Então é esse livro aqui que a Prova vai compartilhar com vocês hoje. Ele é um livro que é um pouco diferente dos outros, dos demais, sabe? Então, ele traz alguns desafios para o leitor. Como nós aqui, vocês não vão ter como fazer as propostas que estão aqui no livro, porque a gente está num formato diferente. Mas aí, por exemplo, em sala de aula, também não seria tão legal de fazer, porque cada um precisaria ter um livro desse, para fazer as atividades. Eu vou mostrar para vocês aqui, no final do livro, ele dá algumas orientações. Olha só, ele traz os números, o alfabeto, ele traz os animais e os seus nomes. Além disso, traz aquelas misturas de cores, que a gente já viu aqui em nossas aulas, lembra? Que as cores primárias, a partir dela, nós podemos criar novas cores, outras cores. Além disso, ele vem trazendo no final do livro, algumas sugestões de atividades para você ir fazendo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui, no final do livro. Tem anotações aqui, tem orientações para os adultos darem para vocês. Então, e aqui no decorrer do livro, tem algumas tarefas que o leitor pode fazer, para tornar a leitura dele um pouco mais divertida, lúdica. Então, essa partezinha aqui de baixo, são orientações que quem fez esse livro, ele dá para o leitor. Então, como a Pró falou, a Pró não vai fazer a leitura dessas orientações, dessas dicas, dessas atividades, porque cada um de vocês precisaria estar com um livro desse. Mas, nada impede que a gente faça a leitura da história, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês terem bastante atenção, se sentar bem confortável aí, né? Que é para a gente apreciar a leitura, tá joia? Então, vamos lá. O nome da história, Pró já leu, né? A Malu perdeu um botão. Vamos lá. No entardecer de sábado, a cidade parecia tranquila. Olha. Porém, na casa de a Malu, acontecia grande atividade. Sua mãe estava quase terminando o vestido que a menina estrearia no domingo, no aniversário do seu priminho de julho. Olha só a casa de a Malu, né? E a mamãe dela costurando a roupa. Aqui está, falou eufórica a mãe, levantando triunfantemente o vestido. A Malu indicou a assustada. Mamãe, está faltando um botão. De fato, os lindos botões que ela tinha procurado com tanto empenho em seis armarinhos diferentes, não estavam todos ali. A Malu e sua mãe procuraram por toda a casa. Em armários, gavetas, porém, nada. Não apareceu o botão. Mamãe, podemos voltar para o armarinho? Lá, talvez, possamos conseguir outro botão igualzinho. Não, meu amor. Olha as horas. Já fechou. Agora só vão abrir a loja na segunda-feira. Elas não tinham em casa outro jogo de botões tão bonitos. Nenhum combinava com o vestido. Naquela noite, durante o jantar, a Malu estava desconsolada e quase não comeu. Apesar de seus pais fazerem o possível para animá-la, teria que vestir outro vestido, também bonito, mas não aquele. Bem mais tarde, naquela noite em sua cama, a Malu não se conformava. Até que teve uma ideia luminosa. A granja dos botões das irmãs fiadeiras. Tirou do armário o cofrinho com suas economias, calçou seus chinelos de coelho e cobriu-se com seu lenço bordado de cenouras. Com muito cuidado, desceu para o jardim, passando pela janela. Não queria fazer ruídos. O que será que ela vai fazer, hein? Caminhou nas pontas dos pés e desceu pela rua do zíper, até a granja dos botões. Quando a Malu tocou a campainha, a menor das irmãs fiadeiras, a senhorita Dedalia, abriu a porta. Olá, Malu, que visita agradável, falou alegre. Senhorita Dedalia, tenho uma emergência. Logo, quem entrou na casa, a Malu explicou para Dedalia o que tinha acontecido e pôde comprovar duas coisas que se comentavam. As irmãs fiadeiras tinham sempre uma solução e na granja dos botões, sempre era dia, todo dia. Dedalia explicou para sua irmã Filigrana o que tinha acontecido com o vestido de a Malu. Mostre-me como é o botão que procura, pediu Filigrana. Deve ser igual a este, respondeu a Malu. Não se preocupe, querida, disse Filigrana. Nosso agricultor Cordélio irá levá-la ao redor da granja. Tenho certeza que você vai encontrar o que deseja. Cordélio era o granjeiro encarregado do cultivo e da coleta de botões. Trabalhava, havia muitos anos na granja. Seria impossível falar sobre aquele lugar sem se referir a Cordélio. A Malu e Cordélio subiram no trator e foram percorrer a granja. Eles passaram pelo criadouro das galinhas alfineteiras. Viram também as ovelhas noveleiras que pastavam e as vacas com desenhos geométricos. A Malu teve que ter muito cuidado ao passar pelos arbustos com agulhas e teve sua atenção despertada pelas produções das casas de botões. Assim como pela plantação dos alfinetes com cabeças coloridas que cresciam nas margens do lago. Mas o mais espetacular foi chegar nos canteiros em que se cultivava os botões. Ali tinha tantos botões com tantas formas e cores e também com formas de animais. Havia botões com formas geométricas. Olha só. Havia botões com silhuetas e contornos estranhos. E também com formatos de números. E também com formas de letras. Havia tantos e a Malu procurou, procurou e procurou. Até que ela escutou uma voz familiar que gritava Encontrei a Malu! Encontrei! Era a mamãe de a Malu, que havia encontrado o botão perdido. Ele tinha caído em um dos bolsos do vestido da mamãe da Malu. Estava amanhecendo e a Malu percebeu que tudo não passara de um sonho. No domingo, a Malu se sentiu muito feliz na festa. Usando seu vestido novo, com todos os botões. Olha só. Gostaram da história de a Malu? E aí, como a Pró explicou, o restante do livro é todo com atividades, sugestões para você pintar, colorir. E como a Pró já tinha explicado para vocês. Certo? Então, vamos lá. Conseguiram aí prestar atenção na história que a Pró acabou de ler. E aí, o que será que tem a ver a história de a Malu com o tema da nossa aula? Figuras planas e não planas. Será que tem a ver? A gente foi vendo aí os botões que a Malu perdeu. E aí ela teve um sonho. E ela viajava para a granja dos botões, onde os botões eram plantados. E aí ela viu vacas com figuras geométricas. Ela viu botões também com formas geométricas, com formatos de animais, de números, de várias coisas. E então, é por isso que a Pró trouxe essa história. Que é para vocês já irem observando essas figuras geométricas no decorrer da história. E agora a gente vai continuar conversando sobre essas figuras geométricas. Então, qualquer figura que possui duas dimensões, como comprimento, daqui para cá é o comprimento, ou largura. Essas duas dimensões, comprimento e largura, a gente chama que é uma figura plana. Então, todas essas aqui são figuras planas, que a gente pode medir tanto a altura quanto a largura. Tá certo? Então, são modelos, são exemplos de figuras planas, todos esses aqui. E aí, eles são nomeados, a gente dá nome a essas figuras de acordo com as características que eles têm. E a gente vai aprender o nome deles, a Pró vai falar com vocês. A gente vai analisar juntos as características de cada um deles, tá certo? A partir do formato que eles têm, a quantidade de lados que cada um deles tem. E a gente também vai diferenciar, porque a nossa aula fala, né? Figuras planas, que são essas aqui, ó, que têm largura e comprimento, né? Altura e comprimento. E a gente vai ver também quais são as características de uma figura não plana, né? Como é que será que é uma figura não plana? A gente vai ver também, tá certo? No decorrer das nossas aulas. Então, as principais, né, figuras geométricas planas são essas aqui, que a Pró mostrou pra vocês lá, né? E o nome delas, quais são, Pró? É o triângulo, que é esse aqui, ó, deixa eu ativar a canetinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. O triângulo, que é esse aqui. O quadrado, olha só, esse aqui. O retângulo, que é esse aqui, ó, que tá todos eles desenhados dentro, é um retângulo, né? A própria tela aqui do slide, ó, ele tem o formato de um retângulo, né? Tem o trapézio também, que tá lá na outra folha aqui, que a Pró mostrou, ó, o trapézio. O losango, né, que é um formato de um... Cadê ele aqui? Formato parecendo uma pipa, né? E o círculo também, que é esse aqui, ó, o formato, tá certo? Então, além desses aí, esses são os principais que a gente já consegue, né, identificar, visualizar. Mas tem muito mais, muitas outras mais, né, figuras planas. Esses aqui, por exemplo, ó, que a gente vai ver o pentágono, aí tem o hexágono, né? Tem várias figuras planas aí, outros nomes que vocês vão aprendendo aí no decorrer que vocês forem passando de séries, né? Então, quando vocês estiverem lá, por exemplo, no quinto ano, vocês vão saber muito mais nomes de figuras planas e também das não planas, tá bom? Então, aqui a Pró trouxe o triângulo, né, pra gente conversar sobre a característica dos triângulos, né? Então, todo triângulo, ó, ele vai ter três lados, né? Então, esse aqui, ó, um lado, dois, três. Tem três lados, o amarelo. O azul, será que tem três lados também? Vamos ver, ó, um, dois, três. Então, também é triângulo. Ó, Pró, mas eles não são iguais. É, os triângulos, nem todos os triângulos são iguais. E aí, existe um nome pra cada um deles. Mas aqui no primeiro ano, não é necessário vocês aprenderem ainda o nome de cada um desses triângulos, tá bom? Basta você saber essa característica principal dos triângulos, que é eles terem três lados, tá certo? E ser uma figura plana. Porque, ó, a gente consegue ver a largura, o comprimento, né? Ele tem só duas dimensões. Ele é uma figura, a Pró costuma falar, né? Para os alunos entenderem mais facilmente, que é como se fosse uma figura achatada, né? Como se você tivesse desenhado o triângulo na folha de papel. E aí, você não consegue ver se o triângulo gordinho, ele é achatado, ele é plano, né? E a gente vê, por exemplo, as figuras planas nas superfícies dos objetos. O Pró, o que são superfícies, né? Então, se você olhar aí na mesa da sua casa, por exemplo, você vai ver que a parte de cima da mesa da sua casa vai ter o formato de uma figura plana. Que geralmente ou é um círculo, né? Ou é um retângulo. E, por exemplo, do triângulo, né? Então, se a gente fosse, né, carimbar, pegar uma pirâmide, né? A pirâmide do Egito e a gente fosse carimbar ali, um dos lados da pirâmide, certamente, né? Certamente não, iria sair o carimbo no formato de um triângulo, né? Então, esses aqui, como a Pró falou, né? Todos esses aqui são triângulos. Cada um deles vai ter um nome diferente, porque percebam, ó, que tem triângulo que tem dois lados iguais e um maior, né? Tem triângulo que tem os três lados iguais, tem triângulo que tem os três lados diferentes, né? E aí, para cada um deles vai ter um nome. Mas, por enquanto, como a Pró falou, basta você saber que, quando tiver três ladinhos, é um triângulo. O nome já fala, ó, tri, né? Tri, ou seja, três ângulos, ó. Um, dois, três. E ângulo, essa partezinha é o canto, né? O quino, a quina da figura geométrica. Então, para você visualizar essa quina aí na sua casa, ou para como é que eu visualizo, como é que eu vejo o ângulo aqui na minha casa? Então, se você estiver aí numa sala ou no quarto, né? E você vê assim, ó, uma parede coladinha com a outra, ó, vai formar o canto da parede, não forma o canto da parede? Então, ali é o ângulo, tá certo? Esse cantinho aqui, ó, não fica assim a parede da sua casa? Então, aqui, ó, essa partezinha dos triângulos e das outras formas geométricas que a Pró vai mostrar para vocês, a gente chama de ângulo, né? Que é quando um lado, ó, se encontra com o outro, tá certo? Aí forma um ângulo. E aí, nas outras aulas, a Pró vai falar outros termos para vocês, tá bom? Aí, outra figura geométrica, o quadrado, né? Que são bem básicas, a gente vê em quase tudo aí que está em nossa casa, né? Então, como a Pró falou, às vezes tem mesas, né? Que tem esse formato quadrado. O próprio, a superfície é de um dado, né? Ele tem também a forma de um quadrado. Deixa eu ver o que mais, é uma caixa, né? Por exemplo, uma caixa de guardar brinquedos ou comida, né? Às vezes tem o formato de um quadrado. E qual é, né? A característica de um quadrado é ele possuir quatro lados. Mas é só isso? Ó, um, dois, três, quatro. O retângulo também não tem quatro? Ó, a Pró, não disse que aqui o slide, ó, era um retângulo? O retângulo também tem quatro lados, ó. Um, dois, três, quatro. Qual é a diferença, então, né? Do retângulo para o quadrado? O quadrado, ele tem os quatro lados iguais. Então, esse lado daqui é igual a esse, que é igual a esse, igual a esse. Todos os quatro medem o mesmo tamanho. Devem medir o mesmo tamanho, né? Para ser um quadrado. E ele tem, ó, quantos lados? Quatro, ó. Um, dois, três, quatro, né? E também vai ter quantos ângulos, quantas quinas. Ó, por isso que a Pró falou para vocês visualizarem aí na casa de vocês, né? Geralmente, nas suas casas, ou tem o formato de um retângulo, ou tem o formato de um quadrado, né? O quarto, a sala. Então, olha o canto aqui que a Pró falou, ó. A quina, né? O canto lá da casa. Então, tem quatro também. Ó, um, dois, três, quatro. Então, o quadrado, ele tem quatro lados iguais e também tem quatro ângulos também. Tá certo? Que também vão ser quatro ângulos iguais. Tá bom? E aí, esse ângulo aqui, só uma curiosidade para vocês, a gente chama de ângulo de 90 graus. Tá bom? E aí, por isso, ó, no triângulo, tem um triângulo aqui, ó, que tem esse mesmo formato de ângulo. Os outros já são diferentes, tá vendo? Então, vamos lá. A gente viu o triângulo, que são três lados, né? Que podem ser iguais ou não, né? Como a Pró falou, o triângulo, os três podem ser iguais, os três podem ser diferentes, o tamanho, né? E aí, a gente viu que tem triângulo para tudo que é jeito. O quadrado é quatro lados, todos eles iguais. E o retângulo, né? A gente viu, ó, como a Pró já tinha falado antes para vocês, que ele também, ó, tem quantos lados? Vamos ver, ó, um, dois, três, quatro. Também tem quatro lados. Mas, são todos iguais? Não, né? Diferente do quadrado, ele não tem todos os lados com as mesmas medidas, né? Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, que tá na vertical, que tá em pé, esse lado aqui vai ser igual ao lado oposto, ó, o lado que tá em frente a ele. Vamos dizer assim, né? Então, esse lado é igual a esse lado. E esse ladinho aqui, ó, o de baixo, vai ser igual ao outro lado, né? O lado que tá oposto a ele, o lado da frente, tá certo? Então, esses dois vão ser iguais, perdão. Esses dois são iguais e esses dois são iguais, tá bom? Tem a diferença. O quadrado, todos os quatro iguais, o retângulo não. Tem dois iguais, né, que são opostos, e mais dois iguais também que são opostos, tá bom? Tá em posição diferente. Vamos ver mais um, o losango, né? Então, o losango também tem quatro lados. Aí a gente poderia dizer, ah, Pró, mas é um quadrado que tá meio invertido. Não é só a posição que tá invertida. Então, a Pró não falou isso pra vocês antes, né? Mas, se você, por exemplo, mudar a posição do quadrado, olha só. Se você colocar aqui o quadrado tortinho, né? Ele vai continuar com os quatro lados iguais, né? O retângulo, a mesma coisa. Se você colocar o retângulo em pé, igual a porta aí da sua casa, ele vai continuar com as mesmas características, não vai mudar. Os triângulos também. Você pode colocar o triângulo em pé, deitado, tortinho. Não vai mudar a característica do triângulo. Mas o losango não é um quadrado invertido, não. Olha só a característica do losango, tá bom? O losango também tem quatro lados, ó. Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Todos eles têm a mesma medida. Ok, ó, Pró. Então, não é um quadrado? Não. O que vai mudar agora, ó? Vai mudar é o ângulo, né? O ângulo desses lados é que vai ser diferente, né? E não precisam ser iguais. Diferente do quadrado. Lembra que o quadrado, a Pó falou que o ângulo tem que ser igual? 90, 90, 90. Todos iguaizinhos. Aqui no losango, não. Então, geralmente, o ângulo do losango, esse aqui, é igual a esse. Esse é igual a esse. O que diferencia do quadrado, né? E aí, para saber, tem que medir direitinho. Mas, no primeiro ano, vocês não vão precisar fazer essas medidas, não. Essas medidas aí, ó, são para séries maiores, mais... Dos alunos maiores, tá certo? E aí, além disso, tem o trapézio, ó, que é esse daqui. Tem outros formatos de trapézio também, né? Que eles têm dois paralelos, ó, Pró, que nome é esse de diferente, Pró. Paralelo é quando você tem uma linha, ó, uma linha, uma linha em cima ou embaixo, tá certo? Ou pode ser aqui, como está aqui do lado, ó, uma desse lado e uma desse lado. Como se fosse assim, ó, como se fosse linhas gêmeas, vamos dizer assim, né? Mas que não tem o mesmo tamanho, por exemplo, né? Não precisa ter, não tem o mesmo tamanho. Diferente do quadrado e do retângulo, né? Então, esse lado daqui, ó, não tem o mesmo tamanho desse aqui. É esse daqui, tem esse daqui, e aí a gente aprende a fazer cálculos, né? Mas isso aí é mais para frente, tá certo? Além do triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, eita, que a Pó embolou a linha. Tem o círculo também, e aí, olha só, às vezes a gente faz algumas confusões, né? Entre círculo, entre circunferência e entre esfera. Isso aí a Pó vai falar depois para vocês, tá bom? Mas agora a Pó vai falar só para vocês uma dica. Círculo, né, é diferente de uma esfera. Uma esfera, por exemplo, você pode comparar, né, o formato de uma bola. A bola que a gente brinca de futebol, de vôlei, ali a gente não chama de círculo, a gente chama de esfera, tá certo? O círculo é essa aqui, ó, essa figura, ó, que tem esse formato que a gente vê bastante aí, e a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, né, o formato de um relógio, né, o formato de... do hang light aqui, que a Pró está usando aqui, né? Tem também o formato, o fundo de uma panela, né, a tampa, o formato de uma tampa, de um botão, né, que foi como a gente leu aqui na história, o formato de um botão, tá certo? Então, é uma representação plana, né, de uma esfera, tá certo? E aí, olha só, o que é que as figuras planas, né, não planas, aliás, elas possuem, né, diferente das planas, as planas, lembra que a Pró falou que elas são, ó, achatadas, né, elas são, ó, a gente mede elas, elas têm altura e comprimento, elas são, ó, achatadas. As figuras não planas, elas não são achatadas. Percebam aqui, ó, que a gente vê que as crianças, ó, elas têm, a gente tem altura, tem profundidade, tem volume, tem mais de duas dimensões, né? Então, aqui tem altura, ó, a altura aqui, ó, desse... Por exemplo, onde essas crianças estão em cima, né? Tem altura, tem a largura e tem o comprimento também, tá certo? Então, tem mais, além daquelas duas que a Pró falou, é como se elas fossem gordinhas, né? Então, olha só, o copo aqui da Pró, tá vendo? Elas têm volume, é como se a gente conseguisse, para vocês visualizarem melhor, é como se a gente conseguisse colocar coisas dentro delas, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Diferente da folha de papel aí, né, do quadrado, que a gente desenhar numa folha, a gente não consegue, né, dar volume para ela, porque ela é plana, ela é achatada. Tá joia? E aí, a Pró trouxe alguns modelos, né, de figuras não planas para vocês verem, tá bom? Olha só como é diferente a pirâmide, né, o lá e uma dica que a Pró vai dar para vocês. As figuras não planas, né, por exemplo, aqui o cubo, o paralelo epípedo, né, os cilindros, geralmente eles são formados, né, pelas figuras planas. Então, observe aqui, ó, essa pirâmide, o lado da pirâmide, ó, os lados da pirâmide. Essa aqui, ó, é um triângulo, do outro lado também, e embaixo pode ser, ó, um triângulo, nesse caso aí é um quadrado, né? Então, os lados das figuras não planas, elas são formadas pelas figuras planas. Olha só, aqui o lado do cubo, ó, é o quê? Um quadrado, né? A base aqui do cone, ó, do chapéu, se você botar aí na folha e for desenhar, vai formar um círculo. A base aqui, ó, também do cilindro vai formar um círculo. Igual o meu copo aqui, ó, se eu desenhar aqui o fundinho dele, eu vou encontrar um círculo, tá bom? Então, elas, algumas, né, figuras não planas que a Pró trouxe, para vocês verem. As pirâmides, ó, o prisma, ó, que tem aqui o balanço como forma, a cabana, o telhado da nossa casa, né, lembra a figura de um prisma triangular. Aqui tem o cilindro, ó, tem o copo, a linguiça, né, o barril, a esfera, como a Pró falou, ó, o tomate, o balão, a bola, né, o cone, ó, essa cenoura, o brinquedinho, o sorvete, né, o chapéu de festa de aniversário, o cone, né, para sinalizar o trânsito, é, cubo, ó, e aí tem o cubinho de letras, o dado, né, algumas casas, né, tem formatos, assim, bem quadradinhos, no formato, né, formando um cubo, a caixa de presente, né, e o prisma retangular, né, então a gente viu aqui um, ó, tem a base, né, triangular e aqui quadrado, retangular, olha só, o aquário, né, a mochila, é, às vezes o livro, né, dependendo do livro, ele tem o formato, ó, retangular, tá vendo, se for um livro mais gordinho, esse aqui é bem fininho, então vamos lá, deixa eu ver, o que a Pró trouxe aqui é a pirâmide, para vocês verem, tá vendo, que aqui, ó, o lado da pirâmide é um triângulo, né, aqui também, ó, um triângulo e um retângulo, olha só a base aqui, ó, a gente não vê um círculo? Então, o círculo, ele forma as figuras não planas, a esfera aqui também, ó, tá vendo? Aqui a gente vê, ó, o formato, ó, a Pró, tá vendo aqui o círculo, é, mas a bola, a gente não vê a bola achatada, né? O paralelo epípedo, né, o cone, aqui é para mostrar direitinho, para vocês verem isoladamente, vai haver mais aulas para a gente revisar e para vocês aprenderem direitinho, porque tem muita coisa, né, muita informação para a gente aprender. E aí, para ficar mais fácil da gente aprender, a Pró trouxe um jogo, né, para a gente finalizar nossa aula e vocês revisarem aí, para ver se estava todo mundo esperto, tá bom? Esperto, esperto, deixa eu compartilhar. Prontinho, vamos lá, olha só, a gente vai separar entre figuras planas e figuras não planas, então as planas são aquelas achatadas, tá bom? Vamos lá, fica mais fácil para vocês identificarem. Essa daqui, ó, esse cilindro, é plano ou não plano? Que lembra o copo da Pró, ó. É plano ou não plano? Não plano, né? O triângulo? Plano. O paralelo epípedo, né, ou prisma retangular, mas o nome que a gente chama mais é paralelo epípedo. E aí, é não plano. O cubo, vejam que no cubo tem figura plana, então se ele tem várias figuras planas, quer dizer que ele é não plano, entendeu? Aqui, por exemplo, o triângulo, ó, só tem um triângulo. Se tivesse ali, ó, como na pirâmide, a gente ia ver que não era plano mais, né, porque já tem o volume, a altura, a profundidade. Olha só o quadrado, também é plano. O losango, plano também. O cone, lembra o do cone? É não plano. A esfera, olha só a diferença da esfera, como ela é, parece que tem uma imagem, né, que a gente consegue ver o formato de uma bola, né, diferente do círculo. O círculo a gente vê, ó, achatado. Então, a esfera é não plana também. O retângulo, plano, e o círculo, plano também. Deixa eu ver se está tudo certo. Vamos ver se está certo. Olha, tudo certinho. Tudo certinho, tá bom? Então, é isso. Observem aí na casa de vocês quais são os objetos que lembram, né, essas figuras que nós vimos hoje. Tanto as planas, quanto as não planas. Anota aí no caderno, tem que desenhar, para na próxima aula de matemática. Está todo mundo aí, ó, sabidinho, tá certo? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.